Meu nome é Manel Alcides, tenho 12 anos, participo da minha via do Conhecimento 2012, na etapa nacional. No meu nome, minha ocupação é 12, de aplicação de revestimento cerâmico. Com essa ocupação, posso adorar na área da construção civil, em aplicação de revestimento cerâmico, refletindo capos, postamentos, até mesmo desenhos, tudo para uma boa situação na obra. Esse aí valeu.